No Goiás, a confirmação do confronto contra o Corinthians, que havia sido suspenso pelo STJD no último dia 15, a CBF veio a confirmar então a partida para o próximo sábado, 7h30 da noite. E a Serrinha terá a presença das duas torcidas. Por falar no Goiás, o Verdão se prepara para enfrentar o América Mineiro amanhã. As informações esmeraldinas estão chegando direto do palco do jogo, a Serrinha, com o repórter Antônio Lupe. Boa tarde, Lupe! Tudo bem, Arthur? Boa tarde a você e a todos que acompanham o Serra Dourada Esportes. Depois da vitória fora de casa em cima do Cuiabá, o Goiás volta a campo nesta quarta-feira às 9h45 aqui na Serrinha para enfrentar o América Mineiro. O técnico Jair Ventura tem alguns problemas para serem resolvidos. Jogadores que saíram machucados na Arena Pantanal e são dúvidas para o jogo. É o caso do zagueiro Reinaldo e também do atacante, o artilheiro Pedro Raul, que chegou a 18 gols no Campeonato Brasileiro. Pedro Raul saiu no decorrer do segundo tempo, mas o próprio jogador no final do jogo disse que não preocupa para o duelo contra o Coelho. Apodi e Luan Dias estão suspensos. Só que, por outro lado, o lateral Diego, lateral, meio campista, atacante, o Diego é multifunção na equipe do Goiás, volta após cumprir suspensão. Se conseguir os três pontos, o Verdão fica muito próximo do seu objetivo, que é permanecer na elite do futebol brasileiro no ano que vem, Arthur.